Bem-vindos angolanos, mais um ano se vai encerrando e mais uma vez é hora de reacendermos as chamas da vida. É hora de agradecer a Deus por tudo o que nos aconteceu neste ano único da nossa vida. É hora de repensar as nossas atitudes, o modo como vivemos e mudar aquilo que precisa de ser mudado. O tempo é o quê de mais valioso, aquilo que de mais valioso temos e é preciso aproveitá-lo. O tempo é a nossa própria vida. E em cada ano que passa, a cada ano, é um ano que não volta, não tem volta. Não deixe os seus anos passarem em brancas nuvens. Aproveite as boas energias do fim do ano e o espírito de amor do Natal e se reconcilie consigo mesmo. Perdoe-se, mas perdoe-se por tudo aquilo que você julga ter feito de mão. Deixe todos os erros lá atrás no passado. Desses erros, Deus saberá cuidar. Mas planeie o seu futuro. Siga as palavras do Senhor para traçar o seu caminho. Tenha uma vida feliz de paz e amor. A vida, afinal, é todos os dias. Bem-vindos mais uma vez. Começamos esta edição do Fala Angola com estragos causados pela chuva na manhã de hoje. O primeiro vídeo que lhe daremos a ver é no centro da cidade, na Baixa de Luanda, onde a estrada ficou completamente inundada, causando muitas dificuldades na mobilidade rodoviária. Aí está, na parte parcial da Baixa de Luanda. Aí é o Ministério das Finanças. Uma das partes laterais, o Ministério das Finanças. Aqui está. Caiu muita água. Muita, mas muita água. Então, dá para ver aí. Se a parte baixa, inclinada, virada para o mar, ficou assim, imaginem o que é que nós vamos passar hoje no jornal da Zimbo, o principal serviço de informação da nossa televisão. E como estive a ver no jornal da hora, o jornal das 13 horas, ou aqui na Vuit Barbosa, a mostrar parte dos estragos em Viana e muitas coisas mais. Olha, são esses problemas que temos quando chove. Do centro da cidade, vamos para a centralidade de Vida Pacífica, no distrito urbano do Zango, dos moradores daquela zona. Recebemos várias imagens das sequências da chuva desta manhã, como podem ver. Vários foram os prejuízos causados e os danos estão por se avaliar. Imagens feitas a partir de um apartamento e mostram os carros aí estacionados, quase, quase a serem invadidos pela água, entrando pelas portas, naturalmente pelas brechas. E a água fura tudo. A água não respeita. A natureza é assim, a natureza é que manda. E isso tudo vai ser avaliado depois no nosso jornal, no Jornal das Ímbas 20 Horas. E digo-lhe que, aí, Vida Pacífica, distrito urbano do Zango, município de Viana, uma cidade na outra cidade, coisa de meter as mãos na cabeça. E digo-lhe que, definitivamente, a nossa cidade não está preparada para a chuva. O porquê? Toda a gente sabe. Sempre que há chuva, centenas de famílias são desalojadas. Cabos elétricos ficam destruídos, ruas e residências inundadas. Inclusive, muitas empresas ficam sem poder trabalhar, porque os profissionais não conseguem chegar às instituições por causa da dificuldade para se apanhar transportes públicos e o táxi. Veja também como ficaram outras avenidas aqui de Luanda. Põe no ar isso, do Mildo. Muito provavelmente aquele Instituto Médio Técnico e Privado de Saúde. Ajudem-me. Isso é onde? Cacoaco, ok. E é Cacoaco. Então, aí vem Cacoaco, como ficou. Ali, lá mais atrás, vimos que um... Aí, me parece, já havia a Avenida Fidel Castro. Já aparece, mas a Avenida Fidel Castro. Estradas novas, portanto, estradas novas, mas a Mãe Natureza vem, no fundo, destapar os buracos que taparam com areia. Foram tapando-se só com areia. E uma pintura por cima de uma pintura por cima da areia, para dizerem que houve obras. Está aí. Gente aflita. Olha, vejam a velocidade da água a descer essa ruazinha. Samba, aí é Samba, município de Luanda. Vejam o estrago. É muita água acumulada. Foram se acumulando. Voltamos a ver aqui, provavelmente, a natureza. Mas esse táxi, com certeza, não conseguiu mais carregar ninguém, como estamos a ver aí. E coisas que vão acontecendo. Reiterar o que disse anteriormente, não são só as estradas que ficaram inundadas e as consequências das várias horas de chuva. Isso estendeu-se também no interior dos nossos bairros. O Erasmo da Almeida está, neste momento, numa zona periférica aqui de Talatona. Está exatamente no Dangerê, para constatar essa realidade. Meu companheiro, boa noite. Por aí, também muitos estragos. Fala com os angolanos. Boa noite, Salão Gonçalves. Boa noite a todos os angolanos. Dizer que os estragos da chuva por aqui devem ser exatamente a este local onde nos encontramos. E que, segundo os moradores, chama-se a boca do túnel. Tudo porque terão começado obras para a construção de uma vala de drenagem, mas que, infelizmente, foi abandonada e ficou assim. Logo, todas as águas que saem lá do bairro do Patriota acabam por inundar aqui as casas das remanches. Para mais informações, comigo estão alguns moradores. Muito boa noite, em Direito do Bufalagola. O que é que este túnel provoca aqui? Neste momento, este túnel está a provocar muitos danos. Desde 2017, que frequentaram este túnel, nem fizeram o acabamento da construção deles. Por fim, só estão nos acabando de fazer os danos materiais, que já perdemos todos os meios. Eu, como o João Vitorino Pascosta, estou a falar assim até agora. Neste momento, os meus materiais estão todos bem estragados. Os cadeirões todos estão aí atendendo este túnel. E eles, os senhores, estão negociados conosco para ver se, posteriormente, nós largamos este espaço. Mas nós, todas as populações, ninguém aguentou, não aceitamos. E eles, por fim, vieram provocar esse dano, viraram os canos para nós. Neste momento, nós não estamos a conseguir trabalhar, dormir. Onde é que começaram essas construções? Isso em 2017. Obrigado. Comigo está aqui mais uma cidadã. Muito boa noite. Boa noite, sim. Exatamente. O que é que as águas que saem deste túnel já provocaram nas vossas casas? Essas águas deste túnel provocaram muitos danos nas nossas residências. Por fim, muitos que já abandonaram, muitas residências já abandonaram aí. Dei residências que já abandonaram. Essas águas, não só é da chuva, mas também é o enunciamento deles básico. As águas que saem da fossa e caem do chuva, como não, aqui sempre escorre água podre, defesa, já será mal. Então, eles querem nos invadir com este túnel. Vocês já perderam muita mobília? Perdemos tudo, perdemos tudo. Perdemos cadeirões, cama, televisão e tudo pifou, esplasma. 2017 para 2018. As casas que caíram aí. E hoje, com essa chuva, ainda assim, o problema voltou a se repetir? Continua mesmo, continua. Até não sei o que vai ser de nós as chuvas de janeiro e fevereiro, abril. Nós queremos que eles venham, continuem com essa tubagem, até desaguar aí no Cambamba. Se eles não conseguirem fazer isso, então nós como povo, vamos nos reunir, vamos tapar essa tubagem para eles também lá inundir no patriota. Obrigado. Comigo está aqui mais uma cidadã. Vocês já procuraram contactar as autoridades locais, a administração do distrito, ou seja, do bairro do Patriota, bem como do Dangerê. Que informações vocês receberam? A gente já foi no Patriota, na administração do Patriota. A administração do Patriota nos envia na administração do Talatona. A gente foi na administração do Talatona, metemos o caso. O Talatona nos diz que a gente tem que trazer as imagens do dano criado pela chuva e as imagens e fizemos uma carta enviar para eles. A gente veio, fizemos essa carta, tiramos a imagem... A carta é esta que vocês têm na imagem? A carta é esta, sim. Esta carta foi dirigida ao administrador municipal do Talatona? O Talatona, sim. Eles nos pediu para deixar lá os números do telefone, deixamos o número do telefone, ficaram de ligar até aqui. Quando é que foi isso? Isso foi dia 2 de dezembro. Dezembro deste ano? Dezembro deste ano que a gente foi lá no Talatona. Ficaram de nos ligar, até aqui não nos ligam. Mas agora, desde 2015, que se fala que esta construção está assim, vocês só procuraram a administração municipal? Já recorremos. Em dezembro, é isso? Este mês? Não, já fomos ao Falangola, já recorremos a vários sítios para nos atenderem, nós nunca fomos atendidas. Nós estamos mesmo mal com isso aqui. Senhor Salufo, por favor, nos ajude. Imagine se aqui fosse, se tivesse casa do ministro aqui. Aqui, será que iam deixar esse povo ficar aqui se tivesse casa do ministro? Não iam deixar a filha do ministro sofrer? Obrigado. Aqui, o clamor desta população, desses cidadãos, que obviamente estão agastados, exatamente porque este túnel, que até então começou a sua construção em 2015, tem sido o ponto pelo qual têm saído as águas que saem no bairro do Patriota e que acabam assim invadindo as casas aqui no Dangerê. Bem, esta informação, a pontualização que podemos fazer aqui neste local, dentro do bairro do Dangerê. Existem outros estragos e nós prometemos voltar assim que se justifica. Obrigado, Erasmo. Dá uma voltinha por aí, vê o que é que há mais para falarmos e deixarmos que o povo fale da sua dor, tendo em conta esse sofrimento e é tudo muito pontual, já se sabe. Obrigado, Erasmo. Até já. E isso é dessas coisas que nós vamos falando repetidas vezes. Tem de haver um olhar direcionado para as pessoas. Um olhar que não seja só um olhar de despesa. Dizem, não, dão muito trabalho, gastam muito dinheiro. É mais do que isso. É um olhar de amor. Tem de se olhar para estas pessoas com amor. Tem de se olhar para o povo, para o voto, com amor. Uma obra que talvez fosse facilitar a vida das pessoas. As pessoas, de 2015 até agora, são seis anos. Seis anos. É muito tempo. As pessoas não têm o auxílio do Estado para poderem repor aquilo que compram. São coisas... vestuário, vestuário, mobiliário, televisores. Eles transpiram muito. É no Dangerê. Aliás, tal como ouvimos, casas deixaram de existir porque quando vem a chuva, quando estamos em tempo de chuva, a água tudo leva. É no Dangerê, município de Talatona, onde se paga mais pelo metro quadrado. Jovem de 30 anos de idade, foi brutalmente espancada pelo marido. Vai saber porquê, depois de um curto intervalo, até já. Faz tempo que fazemos mais pelo futuro de Angola. Fazemos-no com segurança, solidez e inovação. São 25 anos a fazer jus ao lema confiança no futuro. Fazemos questão de fazer sempre o que for necessário, para que os seus projetos passem do papel para a realidade. Faça chuva ou faça sol, fazemos mais por quem hoje planta o futuro e por quem faz o que precisa ser feito todos os dias. Fazemos rápido o que mais ninguém faz, sem fazer esforço, com toda a tranquilidade. E quando é preciso... Fazemos acontecer na hora, ao minuto, ao segundo, premiados por fazer a melhor aplicação do seu tempo. Fazemos o nosso melhor hoje... Acreditando que as novas gerações farão a diferença amanhã. Fazemos e faremos tudo o que está ao nosso alcance, porque o que fazemos melhor é oferecer soluções que o façam sentir-se especial, para que a sua satisfação continue a fazer de nós o melhor banco da mão. Já pensou no que podemos fazer pelo seu futuro? Bar. Confiança no futuro. Pois é, a família é o nosso paraíso e o seu bem-estar é o bem mais precioso. E é por isso que eu estou aqui a falar convosco. Pela saúde das nossas famílias e para vos falar sobre a Medicare, que tem ajudado a tornar a saúde mais acessível em Angola. Sabia que o plano Medicare lhe permita, se a sua família ter acesso a cuidados médicos, até 50% de desconto. Ou também ter descontos em medicamentos e produtos de beleza. Para o pilar das nossas famílias, a mulher, temos preços reduzidos para consultas pré-natal, partos e pediatria. Obrigado, filho. Já me esquecia. Com a Medicare, as boas notícias não terminam por aqui. A Medicare tem para oferecer uma balança a Pierre Cardin para os primeiros 500 clientes que ligarem. Por isso, ligue já e cuide da saúde da sua família. DSTV Lojas Morex voltou com roupas e calçados de qualidade. Vendas a grosso e a retalho. Estamos no São Paulo, rua Angola Quilões, número 26, frente ao mercado. Lojas Morex Abertura Abertura Uma grande luz se apagou no universo Lanterna verde Hal Jordan é escolhido pelo anel mais poderoso do mundo e precisa vencer o medo para enfrentar o mal Seu nome Hal Jordan O anel escolheu você Pegue-o O primeiro filme do super-herói Guardião da Galáxia na TV Zimbo em HD com Ryan Reynolds no principal papel Dia mais claro Na noite mais tensa o mal sucumbirá ante a minha presença Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna verde enfrentar O primeiro filme do super-herói Guardião da Galáxia Falando ainda sobre o mesmo assunto, ontem falamos das medidas de biossegurança que foram recentemente agravadas em função do surgimento de novas variantes da Covid, uma nova variante que é a Omicron. E que a forma de contágio é muito mais rápida. Para muitos cidadãos, parece até que mesmo com o agravar das medidas, nada é preocupante. O incrível nesse comportamento é a forma como essas pessoas despreocupadamente apresentam-se na via pública, muitas vezes sem uso da máscara, ou se a usam é de forma indevida. E mais, poucos estão preocupados com o distanciamento social. Veja este vídeo e já voltamos a falar sobre o assunto. Muita gente a tentar entrar no outro carro. Nós vamos querer que vocês nos mostrem, queridos telespectadores, nós gostávamos muito que vocês pudessem mandar, enviar para nós vídeos como esses, fotos, enfim. Eu espero bem que tenha sido antes. Até porque, pode voltar para mim o meu realizador, Domildo, até porque a força de trabalho nas empresas públicas e privadas foi reduzida para 30% efetivamente. Ou seja, há muito mais teletrabalho, mas existem empresas que não têm teletrabalho e precisam ter as pessoas a trabalhar. Então, todos os dias, de todos os lados, a maior parte das pessoas são a trabalhar no centro da cidade. Mas não se vê, principalmente agora com a chuva, não se vê um número tão grande assim de pessoas andarem pela Baixa de Luanda. Hoje foi pior ainda devido à chuva. Mas vamos lá. O ser humano é, por natureza, um ser social porque não consegue viver só. Ou seja, depende sempre de um e de outro para a sua sobrevivência. E nesta convivência com as pessoas, comunicam-se e comungam os ideais, os hábitos e costumes, mas ninguém deve sentir-se o melhor do que o outro, que muitas vezes acontece entre nós. Susana Pinto, há uma cidadã de 30 anos de idade, que você já vê agora, tem sido vítima de violência doméstica do próprio companheiro. A última agressão de que foi vítima aconteceu no dia 24 deste mês e ela quase ficou cega. E por que terá sido agredida? Saiba agora, a reportagem é do Erasmo de Almeida. Em passos de desespero, Susana Pinto, de 30 anos de idade, veio à nossa portaria quebrar o silêncio. Segundo a mulher, as marcas de agressão, um pouco por todo o corpo, retratam a brutalidade do agressor, no caso, o próprio marido. Susana conta que toda a violência terá começado por ela ter se recusado a ter relações sexuais com o parceiro. O meu marido me bateu através de fazer bolo. Depois disso, quando fomos para cá, uma dormir, ele me obrigou a fazer sexo no ano. Só que eu neguei e ali partiu a agressão. Ele dizia que a outra mulher dorme com ele no ano, por que você não posso te dormir no ano? Quando eu neguei, ele falasse assim, então pega as tuas coisas, vai na moça. Ele começou a me bater. Para já, a vítima e o agressor têm cinco filhos. A mulher conta que esta não foi a primeira vez que o homem bate nela até ficar neste estado. Todos os dias. Aquelas fotos que eu mostrei, essas fotos que estão aqui comigo. Sim, é de 2020. São 2020. Essa aqui também é a mesma coisa, essa blusa. Quando ele me aleijou, essa ferida que está aqui, esse sinal que está aqui na testa. Sim, no dia 31. Várias vezes, como já sentamos com a família, nunca deu certo. Algumas vezes já fugi de casa, que é para mim, me esconder, para ele não me matar ou me bater do jeito que ele me bate. Mas ele vai me procurando e me prometeu que nunca mais vai voltar a me bater. Quando eu volto para casa, em menos de duas semanas, uma semana, volto a me bater. Segundo a mulher, neste momento, o homem encontra-se foragido. Dia seguinte, que é dia 25, fui na esquadra. Quando saí de lá, viemos com patrulheiros. Não lhe encontramos, ele já tinha fugido de casa. São coisas simples mesmo, complicações de qualquer casalho. Que podem brigar, é normal, que podem passar, mas ele parte pela agressão. Entretanto, o maior medo, segundo Susana Pinto, é que o marido retorne à casa e volte a agredi-la. Por favor, fala Angola em todo mundo que está aqui. Eu estou a pedir que me ajudem. A polícia, por favor. Eu aqui só tenho 12 irmãos. Esses 12 irmãos já se cansaram. Já se cansaram. Antigamente ofendiam, lutavam com eles, mas agora já deixaram assim. Estava a me dizer que você que vive lá com o mesmo homem, você que tem que tomar decisão. Hoje eu tomei decisão de vir aqui. Por favor, me ajuda. Não tenho mais ninguém, estou a confiar em vocês. Tenho cinco filhos. Ele costuma me dizer que se você ir levar as crianças, sem o meu consentimento, não vou te ajudar. Não vou dar amizade das crianças. Então, eu fui me levando naquilo, com aquele medo que não sei, com as crianças, vou sofrer. Porque fiquei na casa dele, mesmo assim, não há melhoria. Ele continua sempre a me bater. Aqui, que lhe prendem. Que lhe prendem mesmo. Para ele explicar qual é o motivo. Todos os dias me bater, me estrangulhar. Ele me diz que pode ir queixando a polícia, não vai me fazer nada. A polícia só basta eu pagar dinheiro, eu trabalho. Vou pagar dinheiro, vão me soltar. A polícia é quem? Um dia, se você me trazer polícia aqui, eu vou cair com a polícia. Eu vou te matar e vou cair com a polícia. Ele costuma me prometer morte. Vamos ouvir o que diz o jurista Alberto Titunda sobre as penalizações do crime de violência doméstica. Prestem atenção. Tendo em atenção os factos, facilmente consegue-se depreender de que estamos em presença de um crime de violência doméstica. Até porque existe uma relação de proximidade entre a vítima e o autor. E por outro lado, o evento criminoso ocorreu no seio familiar. E onde ambos, tanto a vítima ou o agressor, partilhavam o mesmo teto. Aqui, de acordo com a lei contra a violência doméstica, este senhor, este sujeito, arrisca-se a ser acusado pelo crime de ofensa em integridade física, que é punível com uma moldura penal, que vai de dois a oito anos de prisão. E tendo em atenção os elementos, os fatos que motivaram a agressão, que no fundo é a recusa da sua companheira em manter consigo relações sexuais, este indivíduo também pode ser acusado pelo crime de agressão sexual. Porque, no fundo, queria ter satisfação sexual, do seu instinto sexual, por meio de uma agressão. E cada um de nós é livre, deve ter, manter relações sexuais, quando estiver em condições, tanto emocional como psicológica, enfim. Ninguém nos pode obrigar ou coagir a fazer. Se assim acontecer, estamos perante, obviamente, uma agressão, uma violência. E, por isso mesmo, este indivíduo pode ser acusado por dois crimes. Ofensa em integridade física e a agressão sexual. Referir ainda que os crimes de violência doméstica são crimes de natureza pública. Não admitem desistência. No caso, depois de participar, já não pode, de seguida, ir para lá, dizer que eu quero retirar queixa. Isso nos crimes de violência doméstica. Não há esta possibilidade. E, por outro lugar, também pode ser participado por qualquer um. Não precisa ser necessariamente a vítima. Qualquer um que tomar contato com a ação ou missão que configura crime de violência doméstica pode participar às autoridades. E também aconselhamos às vítimas de violência doméstica que devem, sim, participar de modos a banirmos estas más práticas que, no fundo, têm criado ou causado instabilidade no seio das nossas famílias. O Erasmo de Almeida, que fez esse trabalho, tentou entrar em contato com o acusado, mas, infelizmente, pelos números fornecidos pela senhora, não conseguimos ter essa conversa com o senhor. Entretanto, mais uma vez, o doutor Chitunda fez lembrar o seguinte. Não precisa de ser a pessoa que apanha a fazer queixo. Mas, se é vizinho, se se farta de ouvir alguém chorar, crianças e mulheres principalmente, você pode denunciar. Todos nós podemos denunciar. Naquela casa, há sempre crianças a chorarem, alguém a gritar, que seja mãe, que seja o pai, batem nas crianças. Olha, na casa tal, existe uma mulher que está sempre magoada, ferida pelo marido. E, como disse o doutor Chitunda, esse tipo de crime não é afiançável. Ou seja, não apanhou porrada e depois voltou. Nós costumamos ver isso. Mas não, não se pode pagar para não ir para a cadeia, dizer, não, eu vou pagar isso. Não, não há dinheiro. A lei não permite que esse tipo de crime seja um crime afiançável, que você pague para não ir para a cadeia. Tem de ir para a cadeia. Tem de ir, passar lá uns anos na cadeia. E devíamos começar a usar essas pessoas para fazerem trabalhos comunitários, limpar a rua, a própria zona dele, onde ele bateu a mulher, e todo mundo sabe que aquele é o mal que faz. Tem de ir lá limpar lixo. limpar a rua, varrer. Precisamos nos organizar relativamente a isso. Agora, essa mulher vive com um homem com quem tem cinco filhos. Uma mulher nova, 30 anos, e linda, bonita, corpo bonito, e só está com o rosto inflamado. Uma mulher bonita, e nova. Mas ela está tão dependente, mas tão dependente do marido, que ela se obriga a ficar em casa, tudo porque ele diz que se não ficar em casa, está aí uma mulher bonita, vejam, que se ela não ficar em casa, se ela sair com os filhos, ele nunca mais vai dar nada aos filhos. e é aí que ele prende a mulher. Entretanto, diz a própria Patrícia que, vejam o estado dela, vejam, que os irmãos dela, dois irmãos, já tentaram, já bateram, e disseram, sai dessa relação, sai dessa relação. Cansaram-se, porque a irmã, não sai da vida desse homem, que pode matá-la. Ela pode morrer, se continuar nessa relação. Patrícia, sai daí. Saia daí. Leva a sua vida. É muito difícil dizer isso a alguém, olha, abandone tudo, quando a pessoa não tem nada. Mas eu tenho certeza, que os seus irmãos, vão voltar a ficar do seu lado. Manos, por favor, voltem a falar com a Patrícia. Ajudem-na. Façam com que ela, trabalhe, que tenha uma ocupação, para poder dar de comer os filhos. São cinco, não é brincadeira. E é um pouco compreensível, que muitas mulheres, quer dizer, eu não sei se, não sei se digo, compreensível ou não, mas pronto, às vezes até, vamos tentar justificar, compreensão, o facto de muitas mulheres, não conseguirem abandonar os maridos. Agora, ele não tem o direito, de viajar no tempo, quer, na parte de trás da senhora. Ela não quer. Ela não quer. É o corpo dela. Simplesmente isso. É o corpo dela. Agora, existem aí, muitos, chamam-lhe de mecharico, mocharico, está vendo mocharico? Ô, meu amigo, se é tanta vontade assim, experimente. Há tanto, tanto homem, aí nas cadeias, com uma vontade enorme. Vá lá, você experimentar, a ver se vai gostar. A mulher só tem que aceitar esse tipo de submissão, quando ela quer experimentar, quando ela quer fazer. Agora, se vai gostar, ou se não vai gostar, é uma questão de tempo. Ninguém é obrigado a fazer, sexualmente, aquilo que não quer fazer. Sinceramente, eu não sei que tipo de homens nós temos no mundo que não compreendem isso. Noite de Natal, 24 de dezembro, sexta-feira. Um homem espanca a mulher assim, deixa-a nesse estado. Ela tem direito à vida. Só, conte, por favor, conte, por favor, nove vezes cinco. Nove vezes cinco. É o número de meses que ela passou grávida dos seus filhos. e tem duas mulheres. A outra gosta. Fica naquela que gosta. É... É aterrador. É... Eu, sinceramente, eu sou homem. Ela é aquela mulher, Patrícia, ela tem só 30 anos. Essa mulher aí, só tem 30 anos. Já tem cinco filhos. como só cedo, provavelmente. Mas ela, tal como mulher nenhuma no mundo, merece isso. Essa é a roupa que ela tinha. Estava de branco. E a ela apareceu fazer umas perversidades sexuais e simplesmente bateu na filha de outra pessoa. Que seja melhor a passagem de ano. Que esse jovem seja apanhado. E que pague na cadeia. Até já. Cada vez que plantamos uma sementa no nosso solo, estamos a plantar o futuro de Angola. Quando cuidamos das nossas culturas, estamos a cuidar do progresso do país. E quando vemos a nossa terra a dar frutos, vemos também Angola a crescer. É com esta visão que o BFA disponibiliza financiamentos para a produção de culturas, exploração pecuária, aquisição de máquinas e equipamentos. A agricultura faz Angola crescer. Distribuir energia com ruralidade e qualidade as famílias anglanas tem sido a nossa nobre missão. Todos os dias os nossos técnicos estão disponíveis para atenderem os nossos clientes e a população em geral. Nas mais variadas situações. Contribuindo assim para o bem-estar de todos. Em nome do Conselho de Administração e Coletivo Trabalhadores da Ede, desejamos Feliz Natal e por um ano novo. Dois Peixas! Novo antitranspirante Nivea Man Deep com o poder da fórmula de carbono negro. 48 horas de proteção contra a transpiração e as bactérias para uma sensação profunda de limpeza que perdura. Novo antitranspirante Nivea Man Deep. Nivea Man começa contigo. Lojas Morex voltou com roupas e calçados de qualidade. Vendas a grosso e a retalho. Estamos no São Paulo Rua Angola Quilo Anjo número 26 frente ao mercado. Lojas Morex O papá não veio. O papá não veio porque está a trabalhar mas a Tecno mandou-nos uma surpresa. Ei, para Natal! Oh, oh! O Natal da Tecno chegou e na compra de um telemóvel Tecno ganhas um milhão de Quasas e vários prémios porque o Natal da Tecno é benga! Segundo o feirão Mega Marcas da IMIC Mais 200 automóveis de grandes marcas por preços especiais e com garantia de 2 anos. Confira! Toyota Land Cruiser 4x4 11 lugares por apenas 36 milhões e 400 mil quanzas Suzuki Jimi 1.5 automático por apenas 18 milhões de quanzas Segundo o feirão Mega Marcas da IMIC durante o mês de dezembro no Bela Shopping aceda www.daimic.com daimic.com Em época festiva desejamos só coisas boas mas imprevistos podem acontecer faça uma cobertura proteja seguros sem sair de casa com Conecta A proteja deseja aos seus clientes funcionários e fornecedores boas festas boas festas Cansados e frustrados o casal Mingas em menos de um ano pintou a sua casa com tintas comuns mais de três vezes mas a pintura sujava e saía cada vez que tentassem limpar ou chovesse Sem possibilidades de comprar tinta importada decidiram então comprar a tinta Dipper aquele que é de brilho 100% lavável online em aselojas.com pagando por referência no internet e banking e recebendo a encomenda em casa A casa ficou bem mais bonita Três anos depois a família de minhas continua feliz e despreocupada porque limpa todo o tipo de sujidade e vê a sua casa com o mesmo brilho após cada chuva alta qualidade abaixo o preço é tintas Dipper o orgulho da qualidade nacional compre o online em aselojas.com contato 929-66-60-68 Ao núcleo de trabalhadores parceiros passageiros e a sua cidade angolana em geral é com muita estima e consideração que a família Tocu agradece pela confiança e preferência na utilização dos nossos serviços que é um bem de todos nós Gostaríamos de desejar a todos os colaboradores da Tocu a todos os nossos parceiros nomeadamente que era tutela o Instituto Regulador o Governo Provincial do Luanda os nossos prestadores de serviços fornecedores e fundamentalmente os nossos clientes passageiros desejamos a todos um feliz Natal e um ano novo muito próspero Tocu 33 anos a transportar Angola e os angolanos na rota da modernização para melhor servir momento de saúde é momento NaturMed Centro Médico NaturMed a diferença está no atendimento seja bem-vindo ao Centro Médico NaturMed porque a escolha é do Centro Médico NaturMed eu escolhi porque o hospital trata todo mundo que aqui tratam bem muito obrigado pela escolha a mamãe será bem atendida O Centro está equipado com tecnologia de última geração para tornar o tratamento fácil seguro pelos números de casos o Centro tornou-se especialista na prevenção e tratamento de doenças como hipertensão arterial excesso de peso impotência sexual infertilidade e muito mais pode optar por escolher o tratamento com medicina natural ou com medicina convencional O Centro possui duas farmácias laboratório sala de ecografias e sala de entrenamento localizado na Avenida 11 de Novembro Viana Luanda Sul e também na Maianga na rua Amílcar Cabral Contacto 935-790602 998-790602 Centro Médico NaturMed Que a chuva causa determinados danos às famílias angolanas e até mesmo ao próprio Estado é um facto porém apesar da chuva que caiu com grande intensidade desta manhã nem tudo ficou mal como tem sido o hábito a circulação da ponta do Camorteiro por exemplo já faz já se faz com mais segurança e comodidade depois de ter sido interdita por causa do desabamento de uma das faixas de rodagem neste momento o Eramos de Almeida está no local e eu vou falar com ele fala para o São Golanos Erasmo mais uma vez boa noite companheiro afinal nós tantas vezes falamos da ponte do Cabo Morteiro que dificultava o trânsito que apertava um pouco mais as pessoas aí à volta também na sua mobilidade afinal temos de também falar quando as coisas são bem feitas e a população fica feliz é disso que vais falar uma vez mais boa noite boa noite mais uma vez boa noite novamente a todos os angolanos dizer que aqui na ponte do Cabo Morteiro o cenário é de alguma tranquilidade o trânsito faz-se normalmente quer pelos espiões quer pelos automobilistas que aqui circulam dizer que oito meses depois desta ponte ter desabado isso concretamente a 19 de abril deste ano agora o cenário é totalmente diferente e esta é a prova de que quando se trabalha verdadeiramente as coisas podem ser resolvidas os problemas podem ser resolvidos e comigo está aqui um mototaxista muito boa noite em direto para o Falangola hoje o cenário é diferente por aqui é diferente é diferente é diferente comparando com os tempos passados querendo dizer que o movimento é tranquilo embora na hora laboral tenha havido trânsito o trânsito tem sido muito caótico mas quando chega esse momento tudo está tranquilo tudo está tranquilo foram oito meses que esta via teve interdita para obras hoje justifica-se o tempo de paragem justifica-se até porque também está a facilitar as senhoras que trabalham nos condomínios não tenham tido mais dificuldade de se locomover Obrigado aqui as palavras de um mototaxista ele que sente exatamente os efeitos positivos das obras que foram feitas aqui sobre esta ponte do Camorteiro entretanto um dado também a reter é que apesar das obras que estão a ser aplaudidas por todos os cidadãos que por aqui transitam o fato é que não há iluminação por aqui a estas horas como podemos ver pelas imagens de Bernardo Sebastião os postos estão praticamente às escuras apesar de ter todo o equipamento pelo que vemos montado aqui o cenário é de alguma escuridão um problema que continua um problema que continua dificultar a vida dos automobilistas e também dos peões cidadãos que vão saindo quer do distrito do Talatona quer do distrito do Patriota e temos aqui também já relatos de pequenos focos de criminalidade tudo por causa desta escuridão a falta de iluminação aqui sobre a ponte do Camorteiro um dado positivo é que de facto está melhorado o trânsito os cidadãos que saem do Talatona e querem ir para o distrito do Patriota já não têm que dar tanta volta como se fazia anteriormente e esta abertura desta ponte vem também descongestionar o trânsito quer na ponte molhada quer para quem pega a via expressa assim como quem pega a via do Camama esta pontualização que podemos fazer aqui realçar as obras que vieram melhorar o ambiente por aqui na zona do Camorteiro boa noite boa noite Erasmo muito obrigado bom regresso à casa para ti e para o Bernardo e assim a ponte foi refeita está tudo bem mas não há energia nos pós suas lâmpadas não estão boas ou não existem daqui a bocado é o povo novamente e nós a passarmos lá novamente estamos a ser assaltados já não aguentamos mais foi feito um bom trabalho foi muito bom trabalho mas está a faltar luz não tem não tem intervalo mas está a faltar luz não tem mas está a faltar luz não tem mas está a faltar luz mas está a faltar luz não tem 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 Red Bull dá-te asas Cada vez que plantamos uma sementa no nosso solo Estamos a plantar o futuro de Angola Quando cuidamos das nossas culturas Estamos a cuidar do progresso do país E quando vemos a nossa terra a dar frutos Vemos também Angola crescer É com esta visão que o BFA disponibiliza financiamentos Para a produção de culturas, exploração pecuária Aquisição de máquinas e equipamentos A agricultura faz Angola crescer Nestas festas, escolha alegria Lojas Morex Voltou com roupas e calçados de qualidade Vendas a grosso e a retalho Estamos no São Paulo, rua Angola Quilonge, número 26 Frente ao mercado Lojas Morex O papá não veio O papá não veio, porque está a trabalhar Mas a Tecno mandou-nos uma surpresa Ei, Panatau! Ho, ho! O Natal da Tecno chegou E na compra de um telemóvel Tecno Ganhas um milhão de quanzas E vários prêmios Porque o Natal da Tecno é Benga! Para alcançar grandes coisas na vida Você deve fazer pequenas coisas todos os dias Como um, dois, três, com Colgate Um, 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 dois, três, com Pacha de Dentes de Colgate E dê assim um futuro que te faça sorrir O nosso Natal não é nada disto, pois não O nosso Natal é o calor da família reunida Mergulho no Espírito Natal Zap Compra Zap Box HD E oferecemos 30 dias do pacote minimais Ou por já 6.100 quanzas E para os clientes atuais Temos ofertas muito especiais Feliz Natal! Zap, a minha TV Chamaram-nos e cá vamos nós Manutenção de sistema de filtragem de água Eu sou aqui na Purifiltro Por apenas 30 mil quanzas Ela deve ser feita de 3 em 3 meses Para que as características originais do produto Sejam adequadamente mantidas por mais tempo Além disso, sou a manutenção adequada do seu filtro Garantir a água verdadeiramente limpa e saudável Temos a maior e melhor linha de filtros Para diversas marcas do mundo Ligue já para o 930-23-6400 Ou 930-23-6401 Purifiltro, os melhores filtros de água Você encontra aqui Hoje, o hotel é nomeado para ocupar um cargo público Não era um hotel para o Secretário de Estado das Finanças Não posso acreditar A sério, acabou de dar nas notícias Mas como é que alguém no meio do hotel Para um cargo destes? Neném tenta socorrer a parecida E encontra a morte Socorro! Vai, Sida Ouro Verde Um conflito entre a vingança e o amor Hoje, às 19 horas, estou aqui Na número 1 Ouro Verde É patrocinado por DSTV Angola Ouro Verde Ouro Verde Ouro Verde Ouro Verde Direto da redação, Leda Macuéria. Boa noite, companheira. Fala comigo. Boa noite, senhor Gonçalves. Boa noite à audiência para construir-se no Jornal da Zimbo às 20. Choveu hoje em Luanda, existem vários pontos de alagamento. No Jornal da Zimbo, vamos olhar para algumas consequências da chuva e para o balanço do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Também para conferir no Jornal da Zimbo, Angola atingiu na manhã de hoje a meta de plantação de um milhão de mangues, assumida em fevereiro deste ano durante o Workshop Internacional sobre Zonas Úmidas. O Ministério da Saúde leva a testagem massiva da Covid-19 ao mercado do 30 e catintons, tal como no primeiro dia, vários cidadãos testaram positivo. O Presidente da República autorizou a admissão a título excepcional de 7.350 profissionais de saúde não admitidos no concurso público de 2019 por insuficiência de vagas. Estas e outras matérias você vai conferir comigo no Jornal da Zimbo às 20. Até lá. Salud, boa noite. Boa noite, Leda. Bom jornal para ti. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Leda. Por hoje é tudo. Continuem em contacto connosco. Já sabem, Facebook é Informação TV Zimbo e o nosso número de contacto para mensagens, vídeo, áudio, mensagens de texto é o 928-551-641. Sabem, eu gosto muito de vocês. Hoje quero mandar um beijinho muito especial à dona Sara Webba, que está a completar 75 anos de vida. Sei que gosta de ver o Falangola. Ô, Mário Muxiri, 50 anos. Parabéns. Quero mandar também um beijinho à Dinha por hoje estar a completar mais um ano de vida. É tudo por hoje. Espero por vocês amanhã aí mesmo, em casa de cada um. Estamos aqui para falar de vocês, porque eu adoro-vos. É com amor que toda a equipa do Falangola lhe deseja uma muito boa noite. Um chi coração. Tchau, tchau.